Bom dia alunos e alunas, estamos aqui com mais uma análise do iPhone 11 Pro Max. Vamos falar hoje sobre as falhas de RF na série iPhones 11, 11 séries. iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Tendo aí a borde de RF do iPhone 11 Pro e 11 Pro Max a mesma praticamente. E a análise que a gente vai ver aqui servirá também para o iPhone 11, que tem uma borde de RF com uma característica um pouco diferente. Vocês podem ver aí agora a borde de RF do iPhone 11. Na borde de RF do iPhone 11 e 11 Pro Max, nós temos na borde de core, setor de RF também, do lado direito aqui. E na borde de RF, todo o circuito de RF convencional que a gente já tanto conhece. Especificamente hoje nós vamos falar de um componente que é o distribuidor de corrente de alimentação dos PAs. De banda baixa, de banda alta, de banda ultra alta. O E-T-I-C-Underline-K, o E-T-I-C-PA. Ele recebe a malha PP-VDD-MEN, nesses pads que vocês estão vendo aqui, C12, E12, D8, E8, D3, E9. E ele vai distribuir as correntes de alimentação para os PAs de acordo com a banda que você está utilizando. Esse circuito está apresentando muitas falhas causando a intermitência do sinal de RF. Então esse componente vai distribuir a corrente de alimentação para os PAs. Vamos observar como funciona isso aí no nosso diagrama e também no nosso OneClick. Então vou mostrar para vocês aqui agora no diagrama elétrico, onde nós vamos acessar o componente que distribui a corrente de alimentação. Ele está aqui do lado de RF da nossa borde. Então ele está na placa de RF. Ele está na placa de RF, bem aqui próximo ao slot de SIM card. Ele está bem aqui próximo ao slot de SIM card. E aqui está, vamos dar um zoom nele aqui para vocês enxergarem melhor. E aqui está o nosso distribuidor de corrente de alimentação, que ele recebe a malha VDD-MEN e vai mandar corrente para os PAs, de acordo com a banda que eu estiver operando. Este enxaveamento de alimentação de um único CI causa um excesso de corrente no mesmo, que está apresentando várias falhas, tais como ligadas a sem serviço, sinal intermitente, oscilação de sinal. Então aqui a gente vai enxergar primeiro as malhas de alimentação de saída para o PA de banda baixa, PA low band. Então aqui, tensão de alimentação do Power Amplifier, banda baixa. Então no PAD G7, E6 e G10, saem aí a tensão de alimentação através do indutor de impulsão, e impulsão que está aqui esse indutor, desse capacitor, desculpa, melhor dizendo. E aqui eu tenho o indutor que está bem aqui, aqui está o indutor. Aí essa alimentação que está aqui vai ligar no PA de banda baixa. O nosso PA de banda baixa está na parte inferior, aqui bem abaixo do slot de SIM card. Esse é o PA low band, banda baixa, ok? É o PA banda baixa. E eu vou ter alimentação nesses pinos aqui, G3 e G4, esses capacitores aqui de desacoplamento. Então aqui ele provê a alimentação, o PA de banda baixa, nesses dois pads. Em volta do U-underline-ET, eu também tenho a alimentação dos outros PAs. A gente percebe que na parte de RF, da borde de RF, então aqui eu tenho o lado core, o lado RF. O lado core também agora acopla circuito de RF. A parte de RF especificamente, eu tenho PA de banda baixa, WTR, Baseband, Wi-Fi, vários componentes ligados à IRF. Na placa lógica, agora também eu tenho PAs. Então os PAs aí na placa lógica, eu tenho aqui o PA de ultra banda, e o PA de ultra high band. Banda high band, PA de high band, que esse aqui está de banda alta, e o PA de ultra alta banda de RF. Então também tem vários componentes de RF ligados. Tem acoplador, tem o seletor de 5G, então tem dois PAs aqui também na parte de RF. PA de banda alta e o PA de ultra alta banda. E esses PAs também são alimentados pelo mesmo CI que está lá na placa de RF. Então eu tenho aqui a alimentação desses 6 passando por esses componentes. Então vamos lá para o PA de banda alta. Então aqui eu tenho tensão do PA de banda alta, high band. Essa tensão do PA de high band passa por esse indutor que aqui está, esse capacitor de filtro. Vamos clicar aqui em Next. E ele vai acoplar nesses pads do interposer. Então é muito importante a borda estar bem fechada no interposer. E essa alimentação vai entrar aqui no nosso PA de alta, high band. Então o PA de high band aqui, que aqui está, vai receber a alimentação do UET underline K. PA de banda alta através daqueles pinos lá. E essa falha nesse CI causa interferência no sinal. E o nosso PA agora de ultra alta banda, também vai receber a alimentação do mesmo componente que está aqui. O underline ET K. Então aqui eu tenho no nosso PA de ultra alta banda, também a mesma alimentação que vai ser fornecida lá para o nosso CI. Eu vou mostrar para vocês aqui essa outra parte, também agora pelo on-click. Para a gente variar um pouco, não ficar só no diagrama elétrico. Então nós estamos falando aqui do PA agora. Agora nós estamos falando do PA de ultra alta banda. E aqui está o PA de ultra alta banda. No on-click, esses pads azuis que aqui estão, correspondem à alimentação. Aqui é o rosa, que a gente acabou de analisar. E aqui são os azuis. Basta eu achar lá o meu U underline ET K, os pads azuis. E eu vou verificar aí da onde estão vindo as alimentações. D7, E7 e F7. Então o on-click também traz de forma bem clara as alimentações para a gente do nosso UETK. Underline K, também passará pelo interposer. E aqui estão os pads do interposer. Também passará nesses pads azuis aqui do interposer. 122, 126 e 130. E vai ligar na alimentação do nosso PA de ultra alta banda. Então aí a gente consegue ver claramente. Tanto no on-click de uma forma diferente de ver o board view, quanto no diagrama elétrico. A gente consegue ver aí de forma diferente. Então eu vou clicar aqui no PA de... No PA de... Aqui. Aqui. Então aqui eu tenho o PA de ultra alta banda, conhecido também como PA2G. Então eu cliquei aqui no pad, referido ao UET, UET Underline K. Vão ver os mesmos pinos lá. Claro que a numeração também pode diferir. E aí vai ligar na mesma alimentação do nosso PA de ultra alta banda. A mesma forma de ver as coisas de maneira aí com o board view do on-click. É realmente a board. Então a gente acabou de ver lá. A mesma coisa sai dos três PAs. Então muito cuidado quando você pegar um iPhone 11 Pro, 11 Pro Max com falha de RF. Você consegue com alguns pontos, vou mostrar para vocês aqui também. É possível você... Vou chamar aqui o lado board e o lado B da board. É possível pegar aí essas medidas também, verificar aí os testes com alguns pontos da placa. Então a gente pode conseguir aqui, vamos conectar nos pinos lá de novo. Vamos colocar os dois aqui, os dois, as duas boards views. Os lados topos e bottom da board. Alguns pontos você consegue medir aí no caso de tensões na board. Mesmo com a board fechada. Então por exemplo, vou pegar aqui o PA de banda baixa. O PA de banda baixa, vamos ver se é possível ter algum test point aqui na nossa placa next. Vamos ver se na nossa placa RF lá do B, eu consigo pegar alguma trilha. No PA de banda baixa não. No PA 2G, vamos ver se eu consigo pegar alguma trilha no PA 2G. No PA 2G não. Vamos ver se eu consigo pegar no PA de banda alta. O que eu quero fazer? A gente tentar monitorar alguns desses valores do SMB, por exemplo, sem precisar que a gente desmembre totalmente a placa. Então, vocês vão ver que se é acessível algum pino aqui ou não. Ou você vai ter que desmembrar a placa mesmo. Efetivamente terá que desmontar a placa. Vamos ver aqui. Não. Vou chamar o outro lado da placa. Mais uma vez. Vamos ver. Lado B. Next. Lado B também não. Então, você terá que desmontar a placa mesmo para fazer as aferições dessas malhas. Fazer a leitura aí no SMB dessas malhas. Para verificar aí se existe alguma falha nesse seu aparelho apresentar falha de RF. Então, essa aí é a nossa dica de hoje. Fiquem atentos aí a falha de RF dos iPhones 11, 11 Pro, 11 Pro Max. O Underline ETK, que é o distribuidor de corrente de alimentação para os PAs. Para o PA de banda baixa. Que aqui está. E para os PAs de banda alta. Para os PAs de banda alta, o high band e o ultra high band. Que é o 2G. Então, fiquem atentos aí na falha de RF. No cuidado, no interposer para fechar suas placas. Nos sinais lógicos. Não esqueçam de fazer o teste de potência efetivamente antes de chegar a abrir a placa. Muitas vezes a falha de sem serviço pode estar ligada aí a validação, a e-mail. Não efetivamente a RF. Mas não se esqueçam que esses componentes ligados a RF são de arsenato de galho. E evitem o contato nos pads desses componentes com as mãos. Muito cuidado na hora de soldá-los, os PAs. Soldar o Underline K se você trocá-lo. Muito cuidado para fazer isso. Evitando qualquer dissipação térmica no mesmo. Então, essa é a dica do Dio. Distribuidor de corrente. O Underline ETK. Que alimenta os PAs de banda baixa, banda alta e ultra alta banda. O 2G. Um abraço. Muito obrigado. Valeu.